Aí o Modric, mais uma vez o Militão, acha o Luka Modric, acelera o Modric e vai embora, quem é que passa? Rodrigo pediu, Benzema! Gol! Do Real Madrid! Alá Madrid! E nada mais, Karim Benzema! Quem tem um 9 como o Benzema tem sempre gol! Benzema, que finalização no cantinho, como deve ser, o curto, aí o goleiro se estica todo, o goleiro Ter Stegen não consegue chegar, Karim Benzema no cantinho, veja a jogada mais uma vez, Militão para o Luka Modric, o Modric acredita, vai embora o Sérgio Roberto, deixa e toca a bola, manda no cantinho do Ter Stegen, fazendo 2 a 0 para o time do Real Madrid, No comecinho da segunda etapa, o Real Madrid amplia, e nesse momento, neste momento, o Real Madrid vai se classificando para a final da Copa do Rei, e vai eliminando o time do Barcelona, Birne! Um gol de jogadores muito grandes, um gol de jogadores de nível técnico muito alto, jogadores frios, talhados para a decisão. Não vou falar do Militão, que é um jogador em ascensão, que é um grande zagueiro, um grande lateral, se necessário, que inicia achando espaço para trocar para o primeiro desses grandes jogadores, o Modric, né? E aí o Sérgio... E aí o Sérgio... Obrigado.